Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 21 de julho, sexta-feira, chegamos ao final de mais uma semana. Já estamos aí no finalzinho da semana e que a gente possa já louvar, bendizer, glorificar a Deus pela semana que Deus nos deu. Às vezes pedimos, pedimos, pedimos e esquecemos de agradecer. Eu agradeço a Deus pelo dom da sua vida. Eu agradeço a Deus por Ele sempre me inspirar aqui neste programa, para poder deixar aqui uma palavra de força, de esperança, de fé para você. Peço sempre a Deus antes de começar a gravar que eu possa ser sinal do amor dEle, que os filhos que necessitam ali de um caminho, que possam encontrar também aqui neste programa. Então, conte comigo. Tenho vontade de conhecer um por um, tenho vontade de abraçar um por um. Fico pensando quantas pessoas aqui, espalhadas pelo Brasil, até mesmo fora, que juntos aqui a gente vai vivenciando isso. Quantas histórias, quantas coisas que ali Deus já realizou de bênção, de graça e resto. O que eu posso fazer é, nas minhas orações, colocar por vocês. E pode ter certeza que eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. As pessoas que assistem o programa assiduamente, as pessoas que se colocam diante da palavra e querem todos os dias meditar a palavra. Vocês não estão aqui pelo Padre Túlio. Vocês estão aqui pela palavra de Deus. É o compromisso com a palavra. É entender que, ouvindo a palavra ali, eu posso conhecer mais e aprender mais. Então, vamos lá. O Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa que era o misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você percebe nessa palavra que, mais uma vez, Jesus vem responder à hostilidade, ao ódio, daquelas pessoas que se colocavam ali só para encontrar um defeito, um limite, um erro. Parece, parece não. Existem pessoas que vivem isso. O olhar dela nunca está para o bom do outro. A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. As pessoas estão ali procurando o erro e encontram. Porque nós somos humanos. Mas, parece que quando encontra o erro, os acertos que a pessoa faz são diluídos. Gente, nós precisamos fazer o contrário. O nosso olhar tem que estar ali, como que eu posso dizer? Nossa, subiu a palavra. Tem que estar formado para que eu possa enxergar o bem. Treinado. Com habilidade mesmo. Para que eu possa enxergar o melhor do outro. Não o pior. Quando eu estou fazendo o contrário, eu estou ali vivendo essa hostilidade. Essa maldade. Eu só quero enxergar o mal porque eu preciso mostrar que o outro é ruim. Então, aqui, Jesus fala, olha, eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Nós não podemos ser pessoas que estão ali só para julgar. Com o dedo apontado. Ah, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro. Tem gente que só está assim. Não entende que quando tem um dedo apontado para o outro, tem três apontados para ele. O outro, o outro, o outro. Eu quero misericórdia e não o sacrifício. Para de ficar julgando o outro. Para. E principalmente dentro da igreja. Para. A nossa igreja tem que julgar menos e amar mais. Julgar menos e amar mais. Acabar com o preconceito. Nós precisamos ser assim. Acabar com as picuinhas, com as indiferenças. Comece a olhar para o outro e enxergar o melhor que ele tem. Faça isso. Né? E é interessante porque é um grande exercício. Né? Eu muitas vezes ali em alguns atendimentos. Às vezes a pessoa está ali falando do outro. Ah, porque o outro fez isso, o outro é aquilo, o outro é aquilo. E eu vejo que... Lógico, não em todos os casos. Mas tem pessoas que fazem uma cisão. Ela corta a pessoa no meio. E quando ela corta no meio, né? Então ela tem... Aí fica a parte boa da pessoa, a parte ruim. Mas ela apaga a parte boa e fica só com a parte ruim. Só com os defeitos. E aí o que eu tenho que fazer com ela? Olha, vem cá. Vamos olhar agora. Não tem parte boa. Vamos pegar. Quando ela consegue enxergar que aquela pessoa que tem todos aqueles limites, Mas tem todas aquelas qualidades, ela integra. E aí fica mais fácil de conviver, de lidar. É isso que eu preciso na minha vida. Integrar o outro. Não vou ficar olhando só para os defeitos. Não, eu tenho que olhar para as qualidades. Olha, é uma pessoa boa, é uma pessoa sim. Eu olho para o que tem de bom. Quero misericórdia e não sacrifício. Mas ali eles estavam olhando Jesus por causa do sábado. E aí entra o problema do sábado, né? E é por isso que, assim, nós temos os sabatistas. Nós não somos sabatistas. E às vezes a pessoa pega ali a passagem bíblica porque é o sábado. Jesus está dizendo que ele é senhor do sábado. Então nós não guardamos o sábado. Ah, nós não devíamos guardar. Não, não, porque Jesus apresenta o novo. Jesus mostrou o quanto esse entendimento na nossa fé. O nosso irmão que tem outra fé, nós compreendemos. Eu não estou aqui para condenar, mas eu estou falando para quem tem a nossa fé. Olha, na nossa fé nós guardamos o domingo, o dia da ressurreição. Então ali no sábado não se pode comer, não se pode comer não, não se pode trabalhar, não se pode fazer nada. Não se pode nem empanhar espigas. E Jesus falou, para com isso. Lá até no templo eles estão ali pegando as oferendas. Como que não pode fazer nada? Vocês estão extrapolando na lei. Vocês estão extrapolando. Então por isso que nós temos esse entendimento. Baseado naquilo que Jesus nos ensinou. Então o sábado a gente trabalha. Mas e o domingo? Domingo é dia do Senhor. É dia de podermos viver ali a nossa experiência em Deus. Que pena que para muitas pessoas domingo é só dia de descanso. É uma pena. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar quando o domingo na sua vida for dia do Senhor. Vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?